Na altura de ficarmos a conhecer mais um disco editado pela NOS Discos, vamos falar com o grande DJ Mark Fox. Olá! Olá, Zô. Olá, tudo bem? Desculpa, estou-te aqui a fazer levantar. Mas pronto, estás bem? Está tudo bem? Estou bem. Preparado com este disco? Já, vou andar. Já foi lançado dia 16 de março. Já, saiu na segunda-feira passada. Tem tido um feedback incrível. Está disponível gratuitamente na plataforma da NOS. Mas também tem o físico, não é? Tem o físico, quem quiser ter o físico pode seguir o DJ Mark Fox no Bandcamp. Nós temos aqui o digital e temos aqui a beleza. Vejam lá. Eu sou uma sucker para estas cenas. Tudo o que é, não é? O disco, tens o disco, abris, as vezes o artwork, essas coisas todas. Deu-te muito trabalho tratar dessas partes todas. Já. Foi? Foi uma beca complicada, porque a designer não estava a conseguir... Chegar onde tu querias. Já. Mas pronto, tem que ser, não é? Tem que ser, tem que chegar ao meio termo. Exato. Com consenso. Olha, o que é que este disco nos fala? Que coisas é que te inspiram? Este disco fala sobre a minha história, tipo, entre 2005 e 2008, anos em que estive a trabalhar sozinho, tipo, no quarto, no B18, na barraca 18, na quinta da Vitória. São temas que eu fiz, tipo, sozinho e que na altura não tinha como projetá-los dentro da cidade de Lisboa. Ou seja, eram músicas que eram populares nos subúrbios, desde a linha de Cintra, linha de Mariscais, Mar do Sul e Loures. E então, este disco conta a minha história, tipo, a primeira fase da minha história. A segunda fase tem a ver, depois, com o conhecimento e o contacto com o pessoal da Filho Único. Sim, então a primeira fase é a revolta. A revolução. A revolução, desculpa. Ou seja, revolta na revolução. Tem a ver com os novos temas com o disco, ou seja, tem a ver com a história de Mar Fox, os primeiros passos que Mar Fox deu, antes de chegar ao centro da cidade. Muito interessante. Muito bem pensado. Eu adoro um disco com um conceito, com uma história atrás, com uma cena storytelling. Gosto muito disso. E que tipo de género, de que género de música é que nós podemos encontrar aqui? Assim... Eu sei que tu misturas muita coisa, tipo, o que sabe era de ouvir a tua boca. Kuduro, Funaná, Semba, Instrumental e Tarraxinha. Ou seja, Tarraxinha é uma derivante da Kizomba, que agora está muito na moda. Sim. Só que eu este Kizomba diz... Deste, miúdo, exato. Tu nasceste em Santo Mé? Não, nasci cá, em Lisboa. Os meus pais são de Santo Mé. Chegaste a ir lá? Não, não cheguei. Peço perdão. Eu estive em Santo Mé. Eu sei. Como é que sabes? Porque já estive cá, em 2013. Pai, eu falo sempre de Santo Mé. Eles gostaram comigo porque eu não sabia dançar. Eu contei-te isso. Falaste-me do peixe, que era... O peixe era muito bom também. Era tudo bom. Era tudo bom. Mas e saber dançar? Não sei dançar. Agora há anorchops de Kizomba e de Kuduro e de cima. Não é nada. Tem é que ouvir isto over and over até? Sim, também. Podes dar os primeiros espaços a ouvir o disco. Pois tem que ser. Todas as manhãs. Todas as manhãs, meia hora disto. Fogo. Incrível. Melhor do que essas aulas manhosas. Muito bem. Olha, e em relação às datas próximas, o que é que tu... Agora, em Abril, tenho voo a Madrid. Vou estar no Porto, nos maus hábitos e vou a Barcelona. Ainda há datas a serem negociadas. Pois, estás a abrir caminho também pela Europa Fora ou não? Sim, a Europa Fora. Não só o ano passado foi um ano muito positivo. Estive na América duas vezes. Estive no Brasil. Sou o primeiro português a ser destacado na Mítica. E na Rolling Stone. Na Rolling Stone. E é esta música que é a minha vida. É esta música que me faz viajar. Ou seja, 80% das minhas datas... 85% ou 90% é que eu me estrangeiro. Ainda sou um imigrante. Dentro do meu próprio país. Mas estás tipo o living the dream, não é? Ya. Fazes aquilo que gostas e viajares. E a mostrares a tua música às pessoas. É importante mostrar a música e mostrar de onde esta música vem e nasce. Que é dos bairros de suburbios de Lisboa. De Lisboa. É fantástico. Como é que sentes quando as pessoas te acompanham e te dão apoio? As pessoas comportamentais aleatórias que tu nunca na vida imaginarias? Sinto-me bem. Tipo, prova de que não interessa de onde é que tu vens. Basta acreditar. Estás a ver? Tens que ter fé e força de vontade acima de tudo. E acreditar na tua música. Ou seja, isto é uma música dita comercial. Passou a vir, como é que eu ia dizer, é uma música comercial para passar tantas vezes na televisão. É uma música mais virada para a dança e para o clube. E em Portugal a aceitação na primeira fase, entre 2005 e 2008, não era assim tão facilitada. Agora sim as coisas mudaram. E a tua ligação com a NOS Discos? Também é uma grande iniciativa da parte deles. São só para apoiar artistas portugueses. Sim. Foi muito simples. Eles contactaram-me e a gente os o diz em coisa de horas. Pois, assim é que é. Aqueles negócios mesmo incríveis que pronto. Olha, malta, vocês têm aqui a página do Facebook. Já sabem que hoje em dia trabalha-se tudo com páginas do Facebook. Procurem a página do DJ Marfox, façam o like e fiquem atentos a todas as coisas que andas a fazer. Portanto, agora já a próxima é Madrid, não é? Madrid, Porto, Porto e Barcelona. Porto, sabes o dia? Dia 11 de Abril. 11 de Abril? Sim. As datas voltam a arrancar em Abril. Pronto. Pode ser que eu e a Inês passemos lá? Espero bem que sim, espero por você. Claro que sim. Não fazemos igual uma participação. Um back to back? Será um back to back? Sei que era. Hã? Tenho que treinar a dança. A sério. Eu nunca mais vou esquecer do gajo a fazer pouco comigo e dizer Ah, para cá não sabe dançar! E eu sei, sei, sei dançar! E até está dançar. Ele só se ria comigo. Mas é, eu sei agora que é um, um, dois, um, 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 dois, não é? Isso é o base. Ah, não sei. Acho que é que lhe dizem. Isso é um B, sim. Mas depois do Kudur, já é. O Kudur podes dançar livremente, ou seja. Pois, é mais fixe. É mais fixe. Mas não dá para te rachar, não é? Dá. Dá? Por que não? Diz que me ensinar. Eu? Eu sou só DJ. Alguém teve mais. Você é só DJ. Mas olha, obrigada Marfox. Não, obrigado eu. Obrigada por estais cá e boa sorte para o disco. Corra tudo bem. Pronto, malta, já sabem, chequem o disco. Está aqui. Vou pegar nele. Vou pegar. Aqui está. Podem ouvi-lo gratuitamente em nosdiscos.pt. Não se esqueçam disso. Ah, estou ali. E pronto. Mas se quiserem ter o The Real Deal, está aqui. Portanto, comprem. E apoiem a música portuguesa. Obrigada, DJ Marfox. E agora fechamos a entrevista. Obrigado. Obrigada, DJ Marfox.